Boa noite, seu presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, colaboradores da casa. Aos telespectadores que estão nos ouvindo. Hoje temos um convidado aqui. Boa noite, Gabriel. Eu quero começar falando, mandando um abraço de pesar. Eu não gosto muito de usar a tribuna para mandar um abraço de pesar, mas eu sinto muito pelas todas as vítimas. Essa semana, final de semana, perdemos sete pelo Covid. E, em nome de todas essas famílias, eu quero ressaltar o nome do Marcos Marroco. Uma pessoa onde eu aprendi muito, que eu fiquei muito tempo na casa da criança, ajudando, colaborando, voluntariamente. E ele foi uma das pessoas que eu aprendi a ajudar o próximo. Então, não podia deixar de passar essa mensagem aí. Um abraço para a Vânia, para as meninas, as filhas dele, que eu vi crescendo, acompanhando. Que Deus abençoe você, Vânia. Quero também registrar aqui que, sábado, eu participei da inauguração do CAA, que é o Centro de Apoio ao Autismo, aqui em Capivari, que é da casa Nossa Mãe. Vai ser de suma importância esse Centro de Apoio, onde as crianças autistas vão ter todo o amparato de fisioterapeuta, psicólogo, todo o tratamento que iria fazer fora. Se Deus quiser, daqui a um tempinho, vão fazer todos aqui em Capivari, porque tem criança que já faz mais de 30 anos que faz o tratamento fora da cidade. Também dei uma passadinha na PAI, que teve o Arraiá da PAI, onde a PAI fez um Arraiá muito especial, que foi entregue, Paloma, um kit de guloseimas, de festa junina, para as crianças que usam a PAI, que são usuários da PAI, são pacientes da PAI, onde foi feito no sistema de drive-thru, onde as mães, os pais... Peço a PAI. Pois não, Paloma. Eu também quero, na fala da minha amiga Celi, parabenizar a PAI por esse trabalho que eles fazem há mais de 30 anos por todas as crianças, adolescentes e adultos. E esse ano, como um ano atípico, eles tiveram a ideia de fazer um drive-thru para as famílias. E foi muito bom, porque as crianças gostam tanto da festa junina da PAI, e não só as crianças, mas todo mundo, que é uma festa muito boa. E eu quero parabenizar a PAI e toda a diretoria. Foi mesmo incrível. Eu fui lá com a minha mãe e o que eu presenciei foi... Eu gostei muito e até me emocionei, porque é bacana, a pandemia acabou não atrapalhando esse encanto das crianças pela festa, no tanto que algumas não estavam entendendo muito por que no carro, mas, enfim, a festa foi incrível, não é, Paloma? Todo o sistema de segurança, para álcool em gel, tudo certinho. Bom, quero falar um pouquinho também hoje a respeito do Dia Internacional do Orgulho LGBTQI+. Muito triste do jeito que a gente está hoje vendo. Essa data era para ser... O principal objetivo dessa data era conscientizar a população sobre o combate à homofobia para a construção de uma sociedade livre de preconceitos igualitárias, independente do gênero sexual. Na outra sessão, infelizmente, tem coisas que a gente não concorda, tem coisas que a gente concorda aqui, dos nobres colegas. Se eles pensaram nos filhos que não queriam ver as palestras, pensaram nas mães que estavam ouvindo que vocês estavam falando dos filhos deles, não, não pensaram. Eu acho que o que importa é ser respeitado como um ser humano e ter todos os seus direitos garantidos. Eu vou apoiar... Eu não vou falar que é causa, porque, como eu falo, é gênero sexual, independente de qual pessoa seja, o preconceito está em todos os lugares, por ser negro, por ter uma deficiência, por ser pobre. Isso está na escola, está no trabalho, está em todos os lugares que a gente vai. E aqui na câmera, isso dói muito ouvir. Dói demais. Então, eu queria ressaltar aí que eu estou em pleno apoio a vocês. Sofri muito preconceito por ser uma pessoa com deficiência. Minha mãe sofreu muito. Meu pai sofreu muito. E eu não quero que ninguém sofra por preconceito, seja ele qual for. Aceitar uma escolha é sua. Respeitar é o dever de todos. Boa noite, senhor presidente. Obrigado.